Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. A Secretaria de Saúde de Itapes promove neste sábado o dia D de vacinação contra a febre amarela. Apesar de não haverem casos da doença na região, o sábado será específico no combate à doença que pode levar à morte. Para a vacinação, o posto de saúde do centro, na rua João Ataliba Wolf, estará aberto das 8 às 17 horas, aplicando as doses da vacina. Conforme a responsável pela vacinação no município, Patrícia Aguiar, entrevista ao programa Conexão, a dose da vacina é suficiente para a população. Estão aptas à vacinação crianças de 9 meses até pessoas com 60 anos. Pessoas com mais de 60 anos devem consultar o médico antes da vacinação. Não serão realizadas a vacinação em pessoas com imunodepressão como portadores de HIV, pessoas que estejam em tratamentos como quimioterapia, gestantes e alérgicos a ovo. Conexão